Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash, yeah Rapaziada, um salve pra Raíssa Nérix Nérix, que ele fica Tamo junto, tamo junto Raíssa, tu é brava Tu sempre manda mensagem aquele pick Sempre pô, maneiro, tamo junto Raíssa Nérix Um salve pro K.W. Carlin, que ele fica Tamo junto, ué faixa, aquele jeitão Um salve pro Bruno Rodrigues Sincero Faixa representando, mas tamo lá O pose Um salve pro compositor Ramos Hã? Compositor? Ramos, Ramon, Ramon Oliveira Um salve pro compositor Ramon Oliveira Tamo junto Tamo junto E um salve pro Guilherme Guimarães 81 Salve pro Guilherme Guimarães 81 Ah sim Um salve pro Igor Bruno Salve Igor Bruno Tamo junto Esquece Um salve pro Guilherme 07 Guilherme Guilherme, eu acho que ele ia colocar Guilherme Não, mas ele colocou Guilherme Guilherme, então vamos lendo do jeito que tá aqui Guilherme 07 Tamo junto, mano O salve pro RAS RAS X9X Que isso? RAS ZX96 Tamo junto Rapaziada comentando lá na publicação lá do Insta, tá ligado? O salve pro Kennedy 777 ZX Ah, esqueci de falar ZX, tá ligado? 777 Tamo junto E um salve aí pro Tricolor Bastidores Que ele pique Um salve pro BBL todo O BBL tá quebrabo Eita Salve pro L10FF77 É, mano Tamo junto, mano Tamo junto, aquele pique Rapaziada comentando lá na publicação do Instagram Salve duas vezes pro L10 Porque ele comentou várias vezes Tamo junto, L10FF77 Tamo junto, de verdade, mano Tricolor Bastidores aí também naquele pique Eita E é isso, calma aí Salve Salve pro Felipe Carneiro 15 Que ele pique Tamo junto, rapaziada Comparecendo lá no Instagram Tamo junto, aquele jeito Tamo junto É isso aí, mano Um salve pro Aguiar Lib Qual é Aguiar? Tamo junto, Aguiar É o Cria É o Cria, mano Liberta a cana Um salve pro Linar de Vinícius Linar de Vinícius É, então é isso, rapaziada Tamo junto, tropa Essa é a tropa do like Se você não foi lá Que é um salve, rapaziada Vai lá Vai lá no Instagram, rapaziada Comenta lá já marcando um amigo, tá ligado? Já marca lá Marca lá o pose lá Que é aquele jeitão Que você não tá ajudando a gente Que isso, mano Que isso, mano Caraca, mano Olha, só dois Pelo amor de Deus Só dois ali, mano Que isso, Davi O jogador do Luconho segurou Ih, carrega, mano Que isso, meu velho Quase gol do Santos já, mano Calma aí, rapaziada Tu arrumando a câmera aqui, pô Ó, boteu o Eder na Macartola Agora que eu tô vendo isso, mano Boteu o Eder Luciano Luciano Tô gado, Luciano Tô gado, não bando, não Ah, eu fazia Se você for um Nossa Vai chutar a bunda de vácuo, Eder Pelo amor de Deus Olha onde ele mandou a bola Pelo amor de Deus Ô, gol na frente dele, cara Lá no barreiro, ele acertou Calibra ao pé, cidadão Calibra ao pé Tem que botar o Pablo, mano Vai ter jeito não Tem que colocar o Pablo Não adianta Tem que botar o Pablo Tem que apanhar de cinta Tem que apanhar ali Ó, ó, ó Não, isso é uma beleza Continua fazendo isso Tá dando super certo Vai, Diniz Continua assim, Diniz O miserável é um gênio Acertou Gol do Santos Caraca, rapaziada Cadê o Uribe? Fazia até um short Isso aqui agora, rapaziada Gol do Santos, rapaziada Quem quer ouvir o verá Porque duas câmeras É gol do Santos E olha ali, olha ali, olha ali Rapidinho Porque tem direitos autorais Naquele pique, rapaziada Marinho De Marinho De Marinho Ele ficou coladão Porque deram falta ali Não deram falta pra ele O rapaz se ficou com raiva A gente tava falando aqui do Uribe Mas foi o gol dele Gol do Marinho Gol do Marinho, rapaziada Camisa 11, hein Aqui e lá Vocês vão ver aqui Valeu, tamo junto Vai com você aqui Tchau Porque eu vou olhar pra lá agora E começar com a câmera de lá Se você não viu o react Vai ver depois Fui Gol do Marinho, tropa O Marinho, rapaziada Agora eu acabei de fazer os shorts aqui O Marinho Eita, pera aí O bagunho pucou aqui, mano O Marinho, rapaziada Ficou com raiva A gente tava falando do Uribe Cadê o Uribe? Mas aí, 1x0 1x0, Santos Rapaz, rapaziada Rapaziada Eu tô falando pra vocês Torcida São Paulina Mas eu vou ficar quieto Porque ainda tem muito jogo pela frente Mas aí, ó Já pensou, mano? Eu não quero nem falar nada, rapaziada Vou ficar tranquilão A rapaziada do São Paulo Tava gastando nós Mas é questão de Tão que falar, mano São Paulo Pressiona o Santos Na saída de bola São Paulo depende muito dos jogadores, mano Os jogadores aí Pô, tão fazendo falta, hein? Tá fazendo Tá fazendo falta Tá fazendo falta 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 de você Olha, rapaziada Olha, rapaziada Olha os mole aí, ó Thiago Volpi Mano, que gol estranho Eu achei que ia sair Eu achei que ia pra fora, mano E, 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 rapaziada Olha o segundo gol Se tocar já era Gol Caraca, meu amor Olha o Santos, rapaz É surpreendido É clássico, meu papai É clássico Mano, o menor aí, tá? Ah, é, tá? Menor ali Eu vi a ver Só a bola nas costas Caralho Caralho Tá dando um bom alívio Ah, vai pedir substituição Caralho É Tchiii Entornou o caldo, hein? Entornou o caldo, hein? Deu ruim Em 2016 Vale o gol Vale o gol Gol Nossa, Reinaldo Onde você mandou essa bola, mano? King Naldo tá perdendo Que isso, King Naldo Não, tá chovendo, não A internet tá no cocô mesmo Não, que isso Não, tá Será que tá chovendo? Parece, menina Ai, rapaziada Olha o filtro que ele usa Vai, meu amor É de filtro que ele usa Tá apanhando você, meu amor Não, não, não Não, não Não, não Não, não Eu tô gravando aqui stories, meu amor Caraca, meu amor Dois a zero, meu amor Eu vou devolver, mano Que o São Paulo perco é isso Ah, não, mano Tem que ir lá Dois a zero, rapaziada Enquanto eu tava aqui viajando Eu gravando stories Pro, pro, pro Proista do canal O Iago Ficando bafado Olha o gol do cara, mano Gol, gol Aí o narrador chama o Olha lá Ó Ah, mano Eu sabia, mano Eu sabia, mano Que eles iam dar esse Eu mole, mano Eu mole Mano Ele que Não faz isso, não, mano E no cartão aqui Entrega gol Recebe o ponto Pelo amor Você vai fazer o gol também Tá Sete Os caras fizeram, mano Igual pro Derrick Cara, caraca Mano, mas como é que você vai Mano, você vai Vai tocar pra Mano, como que o Thiago Volpe Não avisou o cara também Mas como que você vai tocar pra trás Se você não tá vindo, mano Assim Pô, toca, pula Mano Olha o tanto jogador do Santos Que tem ali, mano Agora esse cara quer brigar Dois a zero Mano Não toca, rapaziada Pro lado Se você não tá vendo Que ele tá vindo, cara Toca pro lado Pro outro lado Mano, não sei lá Toca pra ali de fundo Faz alguma coisa Mas o Thiago Volpe E agora? E agora? O Thiago Volpe também Nada de avisar Que é um ladrão, né? Falta de comunicação brava Bora, rapaziada Dois a zero Que viagem é essa, velho? Flanqueiro Fique gostosinho Um azeite E o São Paulo tá perdendo De dois a zero, rapaziada Olha aí, ó Isso, hein Como é que tá a situação? Não vem Será que o Santos vai devolver Aquela goleada? E, ó Ó Rapaziada, o Santos Feio no gás hoje Como eu falo É clássico, né? O Santos tava jogando bem, não Mas é clássico, né, papai? É Dois a zero já E mais de um gol aí, ó Tamo registrando pra vocês No tal do shorts Tamo nisso agora, família Eita Dois a zero Olha aí É o Direitos Autorais Olha aí É o Direitos Autorais Olha aí Ó Ó Ó Fui Valeu, família Que isso, né? E aí Deu uma travadinha Daí, Marinho 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 tem agora Não bateu uma Será que vai pintar Um mini místio Aleatório? Ele é o Jean É, a última foi horrível, né? Dois homens Será que vai pintar o mini místio? Nossa senhora, mano Olha o gol Caraca, meu amor Que chutado, rapaziada Mano, ia ser um gol Ele tava doido, rapaziada Que Fala igual os caras lá Caraca, rapaziada O Santos já acordou pra vida Que isso, mano Que chute, mano Fala com todo o respeito Merecer, você errou aí, mano Sei que a galera do São Paulo Vai ficar bolada e tal Mas, pô Que chute, mano Que chute, ó Caraca Eu boto aquele golado Malucão lá Em cima do Flamengo lá Fiquei golado Mas foi um golaço, mano Golaço Esse cara não chuta Acabou Não, porque o Juiz acabou o jogo Acabou, mano Acabou Acabou Coisa do goleiro É Família, acabou o jogo Santos 2x0 Vamos com pós-jogo aí, família Vamos com pós-jogo Bora, rapaziada Aquele pique E São Paulo perdeu Para o Santos Eita, pera aí, rapaziada São Paulo perdeu Para o Santos De 2x0 Vamos ver um pouco Das estatísticas Dos times Valeu? Valeu É Santos É Chutes Calma aí Deixa eu aumentar aqui Porque a gente é meio É Meio Enxergar, né Tá ligado, não? Chutes Santos 11 chutes São Paulo 8 Chutes a gol Santos 5 Sendo que 2 Entraram no gol E o São Paulo 1 do time do São Paulo, rapaziada É isso aí que você ouviu Você não tá ouvindo errado, não 1 1 1 Chute no gol do São Paulo 1 1zinho Tá ligado? Posse de bola 38% do Santos, mano 38 62% do time do São Paulo Incríveis 271 passes Do Santos Passes 271 Tô viajando aqui, mano É 414 do time do São Paulo 414 do time do São Paulo A precisão de passe 66% do Santos 74% do time do São Paulo Nossa, um jogo bem faltoso, hein? Faltas 22 faltas do Santos 22% do time do São Paulo 42% falta Muita falta Posse de bola Olha o cartão amarelo 2% Mas é aquilo, né, mano? O time do Coisa se jogou muito, mano É E 4 cartões amarelos pro time do São Paulo 4 Vermelho, 0% 0% do time do São Paulo Empreendimento, 3% do Santos 2% do time do São Paulo Escanteio, 3% do Santos 7% do time do São Paulo 7% 7% escanteio E o, rapaziada São Paulo perdeu mais uma vez No Brasileiro Isso daqui, ó Começa a apertar, ó Tá ligado? Tá ligado? Tipo do Cresso, né, rapaziada? E o Santos? O Santos tá agora Ó, foi assim O Santos perdeu uma Empatou outra Ganhou outra Perdeu uma E ganhou outra Agora O Santos tá na 9ª posição Com 7 pontos, né? É 7 pontos E o São Paulo Passou o Flamengo O São Paulo tá na Zona Tá na zona De rebaixamento Com 2 pontos 2 pontos 2 empates E 3 derrotas Impressionante, hein? 3 derrotas É impressionante, galera É impressionante mesmo Falando um pouco do jogo aí Principalmente nesse final, rapaziada O São Paulo Não chuta no gol, mano Não chuta, mano Fica de toquinho, de toquinho É Aí quer fazer chuveirinho Mano É impressionante São Paulo não chutou no gol, rapaziada Não chutou Mano Você no jogo inteiro Duas horas Duas horas Vamos botar duas horas Você chutar Uma Única vez, mano É Não dá, mano Não sei É doideira É doideira É, rapaziada O negócio tá maneiro Não Pro São Paulo Agora pro Santos Ó Que alívio, rapaziada Que alívio O time não tava jogando tão bem Não tava vindo jogando tão bem Mas aí conseguiu ganhar no clássico É Não perdeu Como da última vez Que São Paulo Amarçou Santos, tá Verdade E dessa vez E quem Quem é o técnico? Quem é o técnico? É Fiel, rapaziada Diniz Famosa Dinizismo Dinizismo ataca novamente, rapaziada É isso aí, minha família Então é isso Esse folhete aí Acho que quem vai apreciar mais Isso é os rivais do São Paulo E principalmente a galera do Santos, né Que é Santista Galera do São Paulo não vai num Num Esse jogo não vai ter boas recordações E... O que faltou, torcedor São Paulinho? O que faltou? O que esperar desse time do São Paulo aí Pros seus próximos jogos? O que faltou? O que deveria ter sido feito diferente? A gente quer saber de você E você, torcedor Santista, tá feliz com a vitória? Antes que tem que melhorar o Santos Vamos lá É isso aí Valeu? Então se você não é inscrito no canal Já vai se inscrevendo, ativando o sininho das notificações E deixando seu like É isso aí Deixa bastante comentário Se você não viu a paródia que a gente fez Escuta a paródia, tropa Vai lá Vai lá, rapaziadinho Vai lá, vê a paródia, mano Curte, comenta, compartilha Faz Tá ligado? Se quiser botar no TikTok de vocês, coloca É Tá ligado? Aquele pique todo Tamo junto aí Compartilha bastante A gente vai estar deixando na descrição do vídeo aí Uma publicação Pra vocês ir lá no Instagram do mano Aqui Que ele postou lá A parada Pra vocês ir lá Nessa publicação Que ele postou lá E marcarem o MC Pose Tá ligado, rapaziada? Vai lá e marca o MC Pose Lá na publicação Aquele pique, rapaziada Um só pra geral Que tá comentando lá Aquele pique É Visão Visão E pra não prolongar muito É isso, família Tamo junto Tamo junto Que ele pique Valeu E Vapo Ah, não tô com feridão Tem Uma hora de vídeo Pode, pode Pode Próximo blog Nós grava Numa mansão no ocidente Eu Viso com o futuro caro Gosto do brilho Que sai da corrente Yeah Sabe que nós é diferente Se não sabe Então fica ciente Se tentar com os criados 50 Entre tá bala